Música Need for Speed Underground segue a risca do filme Velozes e Furiosos Focando nos rachas noturno dentro das cidades, entre carros mais normais, porém totalmente modificados para corrida Aqui não existe Ferrari, Porsche ou Lamborghini, e sim Golf com aerofólias gigantes, Peugeot 206 com neon, Focus com roda-aro 19 Com espaço também para alguns esportivos mais agressivos, como o Toyota Supra e o Nissan Skyline Seu objetivo principal é ir derrotando os adversários nas ruas e torrando a grana das apostas nas modificações de seu possante São diversas opções de incrementos, tanto na estética quanto na performance, que tornará seu carro cada vez mais potente e imponente Visualmente temos opções para o para-choque, frontais e traseiros, saias laterais, modificações no capô e teto, rodas, neon, escapamentos, cor da lataria e demais partes de escurecimento dos vidros Máscara para faróis e lanternas traseiros, adesivos e pinturas personalizadas Em termos de mecânica temos modificações no motor, caixa de marcha, suspensão, sistema de injeção de combustível, pneus, redução de peso e freios Adição de turbo e nitro também Cada um dos itens citados pode ser encontrado em modelos e marcas diferentes, o que torna o leque de customização enorme No final das contas, com tudo isso instalado em seu veículo, virará uma super máquina veloz Need for Speed Underground tem basicamente 3 modos de competição interessantes para variar o jeito de jogar Drift, Drag e Corrida O primeiro é uma espécie de campeonato de derrapagens, que pontua pelas curvas feitas de lado O segundo é o quilômetro de arrancada, no qual só importa é pisar fundo e trocar as marchas na hora certa O terceiro é um modo de pega, que pode ser subdividido em sprint Trajeto único com começo e fim O tournament, que é o conjunto de várias pistas O circuit, que é uma pista só O lap knout, que cada volta que você dá no adversário, um é eliminado Ficando apenas você no final E o time trial, que é igual ao sprint, porém você corre sozinho contra o tempo O modo principal, o Underground começa com pouquíssimas opções de carro E quase nenhum tipo de upgrade disponível A liberação desses equipamentos extras para o veículo vai acontecendo À medida que alcançamos determinados pontos de estilo Que funcionam como uma experiência de um jogo de RPG Estes pontos de estilo são conseguidos de acordo com a maneira que o jogador se comporta nas corridas Algo que lembra o sistema de pontuação de kudos do Metropolis City Race do Dreamcast Ou o projeto Gotham do Xbox No final das corridas, estes pontos de estilo são somados e multiplicados pelo seu grau de reputação Que vai de 1 a 5 Que é definido pelo número de incrementos que você tem no seu veículo Por exemplo, se colocamos rodas aros 18 e saia com spoilers no carro Sua reputação atinge o nível 2 Assim, todos os pontos de estilo que ganhamos nas pistas são multiplicados por 2 Essa é uma maneira interessante de incentivar os jogadores que equiparem seus veículos com a de mais moderno E uma forma de buscar ganhar sempre mais pontos Para liberar ainda mais partes bacanas e outras coisas Como pistas para o modo Quick Race e Free Run Mais carros e reconhecimento A medida que evoluímos, vamos aparecendo em várias capas de revistas de automobilismo e turning Outro tipo de bonificação existe no jogo É que por sinal não foi muito bem implementado É o dinheiro Que é utilizado para comprar os carros E peças liberadas através do acúmulo de pontos do estilo Entretanto, nunca falta dinheiro E ele é uma pontuação descartável Uma vez que podemos comprar as peças que quisermos Sempre, não existe aquela necessidade de correr por dinheiro Basta ir chegando na primeira colocação No modo da dificuldade médio Que sempre teremos uma montante que dá sobra de dinheiro Para adquirir tudo que será liberado da próxima vez A Electronic Arts até tentou consertar um pouco o sistema de pontuação por dinheiro Criando uma maneira de fazer com que o jogador continue valorizando o elemento financeiro Até depois que comprou tudo que está disponível na loja Trocando de carro É possível ter apenas um carro na garagem por vez Ou seja, quando chegar em uma competição Onde outro carro cairia melhor É necessário vender o atual e pagar a diferença para a aquisição de outro Na minha opinião, um remendo para tentar limitar um sistema mal elaborado Apesar de ser um jogo arcade fácil Need for Speed Underground Prefere se manter um pouco mais próximo da realidade Fazendo assim com que não existam aqueles exageros Em trombadas e saltos O comportamento dos carros nas pistas É fisicamente coerente ao que seria uma corrida de verdade Ao mesmo tempo em que o jogo Não exige o jogador grande conhecimento de pilotagem Ou seja, é bastante amigável Os três modos de jogo citados antes ajudam bastante o jogo não cair na mesmice Enquanto o modo de corrida é básico O Drift e o Drag Trazem jogabilidade bem distintas Que obrigarão o jogador a se tornar um expert em técnicas diferentes de pilotagem Na primeira, o carro fica com menos aderência A pista temos que fazer curvas jogando a traseira para os lados E derrapando e ganhando pontos É muito divertido Na segunda, o carro fica obrigatoriamente com marchas manuais E temos que acertar o tempo de troca para conseguirmos sugar o máximo de potência do motor Nesse modo, não fazemos curvas Só desviamos do tráfego que aparece de maneira automática Um toque para a esquerda ou para a direita faz o veículo mudar de pista O nível de dificuldade pode ser ajustado a cada competição Mas no geral, o jogo pode ser considerado fácil Pelo menos, até cerca de 60% dele A grande maioria das curvas pode ser feita em alta velocidade E dá para ganhar tudo no modo mais difícil sem grandes problemas Acontece que de uma hora para a outra As coisas começam a ficar complicadas devido a velocidade muito grande E que tornam os erros mais graves E os adversários que ficam mais precisos e agressivos As derrotas começam a surgir com frequência Tecnicamente, o Underground não é um espetáculo Mas também não deixa de ser extremamente competente Como as corridas que acontecem sempre à noite Há um show de iluminação o tempo todo Seja pelas luzes dos postes, pelos faróis dos carros E que tem um ótimo efeito e reflexo também Que aparece o tempo todo e chega até a exagerar Fazendo com que os carros brilhem demais E que fica um pouco real O maior destaque na parte visual, sem sombra de dúvida É o efeito de motion blur Que vai ficar cada vez mais intenso à medida que aceleramos os veículos Tem gente que pode até não gostar como eu Mas tal efeito é responsável por uma sensação de velocidade única Se colocarmos a visão em primeira pessoa Então, parece que estamos tão rápido que fica Essa velocidade fica altamente extrema Somada ao visual dos veículos Que circulam na cidade Cria várias situações Que merecem ser apreciadas várias vezes Os sons também são legais Mas estão longe de ser bem realistas Os roncos dos motores Apesar de ser bom Não variam muito de um modelo para o outro As derrapagens Os demais ruídos são convincentes Bom, vou indo nessa Não deixe de curtir Compartilhar o conteúdo do canal Vejo que tem bastante gente Que assiste os vídeos Mas não está inscrito no canal Galera Bora clicar em se inscrever Ativar o sininho Para receber todas as atualizações do canal E valeu, falou Até a próxima Fique com Deus Fui